DJ Ciclope no toque, o mais brabo dos baile porra Manda pra elas É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda Banda, bunda, bunda, bunda BATENDO NA TUA BUNDA BUNDA, 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 BUNDA BATENDO NA TUA BUNDA BUMBALAPUMBA, BUMBALAPUMBA BATENDO NA TUA BUNDA Manda pra elas BATENDO NA TUA BUNDA 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 Vem menina, cê tá na pica Vem menina, cê tá na pica Vem menina, cê tá na pica Uh, uh, 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 cê tá na pica Quem não fode chupa, quem não fode chupa Pira pra boca elas falam que não machuca Pira pra boca elas falam que não machuca DJ Ciclope no toque, o mais brabo dos baile porra Manda pra elas É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda Bunda, 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 bunda Vem menina, seta na pica Vai menina, seta na pica Vem menina, seta na pica Quem não fode chupa, quem não fode chupa Pira pra boca elas falam que não machuca Quem não fode chupa, quem não fode chupa Pira pra boca elas falam que não machuca Quem não fode chupa, quem não fode chupa Pira pra boca elas falam que não machuca Canal Funk Sou eu, porra, ao trem Embiga